Ah, essas cordas de aço Este minúsculo braço Do violão Que os dedos meus acariciam Ah, este fojo perfeito Que trago junto ao meu peito Só você, violão, compreende o porquê Tive tanta amargura E, no entanto, meu peito Pode crer que eu adivinho Aquela mulher Até hoje estamos esperando Solte o seu som da madeira E você e a companheira Na madrugada iremos pra casa Cantando Foia, foia Foia, foia Foia, foia E, no entanto, meu fim Pode crer que eu adivinho Aquela mulher Aquela mulher Até hoje estamos esperando Solte o seu som da madeira Solte o seu som da madeira Na madrugada iremos pra casa A madrugada iremos pra casa A madrugada iremos pra casa E, no entanto, meu fim Obrigado! Obrigado!